As obras do Centenário Centro de Convenções estão concluídas. Mas que tal voltar no tempo para rever o início da construção de um projeto ousado que exigiu muita fé? Em maio de 2010, começou um grande desafio. No início, era apenas um terreno vazio. Quando os arcos foram colocados, foi possível perceber a dimensão de um sonho. Uma estrutura metálica que foi montada passo a passo. Como os 90 metros, o peso era muito grande, a fundação teria que ser muito grande, nós optamos por fazê-lo em estrutura metálica, que era uma coisa mais leve. Um espaço com 50 mil metros quadrados, onde foram construídos banheiros, sala VIP e estacionamento. Só na cobertura, ouvimos falar de terças, contraventamento, mão francesa, lã de rocha e telhas e pada. Palavras desconhecidas, que fizeram parte do cotidiano de quem trabalhou por aqui. É, foi uma experiência muito grande, né? Porque quando a gente chegou aqui, viu toda aquela ferragem no chão, foi assim até um susto pra gente. O serviço a gente foi andando, foi se fazendo. E agora ver tudo isso pronto, da maneira que está, é muito gratificante. A gente fica muito feliz com tudo isso, né? Os vidros foram um detalhe a mais, que trouxeram beleza e sofisticação para o centro de convenções. No processo de construção do piso, uma pesquisa testou o grau de resistência do solo. Com o piso no mesmo nível, foi iniciada a concretagem. Toda a refrigeração foi feita pelo processo denominado de água gelada, que segundo especialistas, é o mais adequado para refrigerar grandes empreendimentos. Ar-condicionado moderno e potente, que precisou de vários dutos para a distribuição do ar. E na finalização, trabalhos na área externa, para deixar tudo pronto para a tão esperada inauguração. Por tudo isso, o centenário centro de convenções tornou-se importante para o estado do Pará. Hoje, é impossível não perceber que na Avenida Augusto Montenegro, um povo de coragem construiu uma obra que marcou a história da geração do centenário. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto